Olá internautas, eu estou aqui para anunciar novidades na coluna alta rodagem do Carseio. A partir de hoje, além dos comentários que nós já postamos no site, vocês também vão ter acesso a vídeos e posts via Twitter das avaliações dos carros. E para inaugurar essa nova fase, nós temos aqui o New Fiesta da Ford, que acabou de chegar para nós e vai ficar com o Carseio durante 30 dias. Vamos entrar no carro para vocês darem uma olhadinha. Este carro aqui que foi cedido pela Ford é topo de linha, com pacote completo de equipamentos. Ele vem com ar-condicionado, direção elétrica, trio elétrico, rodas de liga leve de 15 polegadas, computador de bordo e tem rádio MP3 com entrada auxiliar. Também tem forração de couro nos bancos, freios com ABS, 7 airbags, detalhes cromados no painel e pintura preta perolizada. No porta-malas dele cabem até 440 litros de bagagens e o tanque tem capacidade para 47 litros. Do jeitinho que ele está aqui, o preço de tabela é R$ 54.900. Continuem acompanhando nossos testes no site carseio.com.br ou através do nosso Twitter, carseio__brasil. Até a próxima!